Fala pessoal, jóia! Tudo bem com vocês aí? Jóia, né? Então hoje vamos estar trabalhando nessa TV aí, ó 42CS4C60LG É um defeitinho, até bom de trabalhar essa aqui, pessoal É simples, simples assim Não é defeito de procurar O problema da TV com o multímetro nem nada Quebrou aqui o plug da antena E USB também não funciona, viu? O dono queria pôr um Chromecast aqui e não deu certo E a antena também não tá dando certo Então ele quer que a gente ajeita esses dois defeitinhos Esse vídeo vai ser pra quem gosta de soldagem, né? Pra quem gosta de ver soldando Aqui se eu não tiver o tuner completo Eu vou ter que trocar só esse miolinho Vou mostrar aí E é praticamente isso É só mostrar soldando o que precisa soldar aqui Trocar USB e o plugzinho da antena A placa tá aqui, pessoal Por sorte, eu achei uma placa do Adoro aqui Que usa o mesmo tuner, ó O número de série bateu ali E o mesmo USB Aí fica fácil, né, turma? Quando a gente acha os trens aqui tudo originalzinho Mas eu vou tentar Vou arrumar a placa aqui do cliente Depois eu vou mostrar aqui Como que conserta esse tuner aqui Talvez a pessoa não ache aí O original Beleza? Tem essa chapinha aqui Que tem que tirar ela pra trás aqui Tirar um outro plug qualquer de um aparelho aí E soldar E eu vou tá mostrando USB também tem várias placas aí Que tem jeito de De adaptar aqui, pessoal Só ver que Essa aqui é o diferencial dela É que tem uma distancinha aqui pra cima E também tem que ver o lado Lá com o plastiquinho É pro lado de cima Eu acho que tem uns USB Que é invertido assim O plastiquinho pra baixo Só isso Ó, esse aqui já tá Esse aqui Ó, não Esse aqui ele é maior Lá Então eu vou ter que cortar aqui Um pedaço dele Cortar aqui Um andar dele aqui Eu vou cortar aqui Onde é metal aqui Eu passo a mini retífico Eu vou Adaptê-lo aqui Mas primeiro eu vou ir lá na carcaça Ver se aceita desse aqui ou não USB é mais fácil Pessoal Eu peguei essa placa aqui Da STB Sentoshiba Já tem um conector aqui De um andarzinho só Só que ele é de fogo Que atravessa a placa Eu já tirei ali É só dobrar isso aqui pra trás Um pouquinho Dobre isso aqui Porque ele é soldado por cima SMD E corta esse pin central aqui Que a gente já consegue usar ele Nessa outra placa Isso aqui é a placa sucata Primeiro a gente faz teste Na sucata Depois passa pra do cliente Eu já vi com os pinos aqui Bate lá com a solda E a altura também vai ficar A altura de um andar E a carcaça só aceita essa altura Esse que eu tirei aqui Eu vou guardar ele do jeito que tá Porque De que parecer que usa Um USB alto assim Um USB alto assim Eu não vou ter Então não vou cortar ele não Esse aqui vai ser melhor Pra quem tá começando agora aí Turma Que não tem sucata Não tem nada Porque eu também já passei por isso Não tinha sucate não Tem jeito É pedir o cliente Pra esperar aí Uma semana ou duas E comprar esses coisinhas No mercado livre Tem pra vender Beleza Bora Tirar esse túnel aqui agora E o USBzinho Bora lá Aqui pessoal Pode arrochar o ferro de solda Lá no último mesmo 500 graus Porque essa solda aqui Atravessa do outro lado da placa Ela é bem ruim de tirar E não adianta Todo jeito Se for pra Tentar recuperar o túnel Desse aqui Tem que tirar também O USB Que a gente vai aqui De 4 em 4 Aqui Pra Desentupir o fogo Segura aqui Uns 3 4 segundos Pra dar tempo Da solda Derreter Dentro Dos Fulhinhos Lá E chama Esse aqui Eu já dei sorte Só numa Já desentupiu Aí Só numa Puxada Já desentupiu Aí Vê se os pininhos Ficam soltinho Beleza E vamos fazer Isso aqui Em todos Aqui A maioria Aqui Dá certo Mas logicamente Sempre tem uns Emburradinho Que não Que não solta De tudo Né pessoal Que não moleste Tudo Então Quando é assim Tem que ter A paciência Quando é assim O que não soltou De tudo Igual no caso Esse aqui Não soltou E eu só ponho Ferro em cima Dele Quando ele Começar a mexer Eu mando O sugador Ele já soltou Depois tem Uma outra Tática Também Que eu uso Aqui Mas só Quando o processador Tá longe Aqui Tudo que é BGA Aqui Tudo que é BGA Assim Tem que evitar Bater Ar quente Na placa Mas como aqui Tá distante E aqui Também Tá longe Então também Tem outra Tática Aqui Que usa O ar quente Pra tirar Vou mostrar Igual Também pessoal Esse é 4 Aqui 1, 2, 3, 4 E tem essa rama Aqui De De terminal Também Eu coloco Aqui E espero Uns 5 Segundo Porque esse aqui É bem mais duro Que esse Ferro 500 graus Vai ter que ser Desses aqui Mais moderninho Porque aqui Esse ferro Bruto Lá É perigoso Estragar a placa Arrancar a trilha Tem que ficar Atento nisso Me chama O sugador Toda vez Que tirar Limpa Porque senão Vai ficar Voltando A solda Volta Aí Beleza Solda Tem que ser Um stand 60x40 Aqueles mais Facinho De derreter Brilhosa Porque senão A pessoa Vai apanhar Isso aqui Eu já Apanhei Se o ferro For ruim E a solda Ruim Não dá Conta Tirar Não Vou fazer Aqui Nos outros 4 pinhos Depois Vem mostrando Aqui Como é Que eu vou Desentupir Com o ar Quente Apesar Que aqui Tá ficando Bom Que já Vai sair Praticamente Só no ferro Mas quem Não tiver Dando Conta Tirar No ferro Tem a opção Do ar Quente Já Tirei Aqui A solda Dos Quatro Lados Só que Aqui Esses Três Pingos De solda Aqui Também Pessoal Ele Também Solda Aí Tá Soldado Na Barriga Do Não Dá Pra Pegar Direito Não Mas Tá Lá Tem um Pingo De solda Que Tá Segurando Esses Três Furos Aqui Então Aqui Pra gente Usar Um Arzinho Quente Aqui Pode Adicionar A solda De 60 40 Aqui Pra Ajudar A derreter Melhor Com Menos Temperatura A solda De fábrica Ela é Bem Mais Ruizinha De Derreter Se Não Me Engano Ela derrete Com 380 Graus De Fábrica E Essa Daqui Derrete Com 280 Mais Vou Ligar O Ar Aqui Eu Peguei Duas Mesinha Aqui Pequenininha Forrei Com Pano Pra Não Machucar A Placa Tentar Mostrar Desentupindo Esses Foros Com Sugador E O Ar Quente Desentupindo O Resto Dos Forinhos Aqui Pra Quem Não Tá Conseguindo Fazer Com Ferra De Solda E Adiciona Um Pouquinho De Pasta Só Pra Proteger A Placa E A Derrete A Solda Eu Falo Que Você Quer Tipo Um Protetor Solar Não Deixa Danificar A Placa Ajuda A Manter Ela Verdinha Vai Bater No Ar Quando Começar A Vem A Soldinha Brilhando É Só Ir Chamando Aqui Aqui Tá Burrada Ali Ela não Tá Desentupida Eu Tô Ficando É Tudo Lembrando Que Esse Serviço Pra Bater Ar Só Se Tiver Longe Do Processador Se Tiver Pertinho Do Processador Aí Não Mexe Com Isso Aqui Não Vamos Ver Se Já Solta Ele Vai Ficar Meio Agarradinho Então Vamos Puxar Um Pouquinho Pra Baixo E Bater No Vento Aqui Esse Lado Daqui Praticamente Já Tá Solto Esse Licate Meu Também Não Ajuda O Lado De Cata Solto Então É Só Aqui Devagar Para Não Rebentar Nenhuma Trilha O Tuner Tem Que Sair Meio Que Livre Espontânea Vontade Não Pode Puxar Não Pronto Esse Aqui De deixei no canto que a gente vai recuperar ele talvez aí na sua assistência você não tem um para trocar não dá para recuperar ele ainda pode ver que a placa ainda está verdinha não forçou esquentei essa região para troçador está longe o sb que também pode usar a mesma tática porque ele é smd esse smd essa aqui o outro da outra placa eu tirei com mais cuidado esse aqui tem que ter cuidado só para não rebentar a trilha tem duas formas de tirar aqui mas acho que a mais segura é essa que eu vou mostrar agora a outra batendo ar quente também só que a gente tem que evitar ficar batendo fogo em placa o negócio que o túnel ele estava muito teimoso não queria sair dele como isso aqui não presta pode ter dó não derrete aqui o terminal zinho baixo puxa a perninha para cima e aí a gente já salva as trilhas da placa ali como eu sei que trilha não tem perigo de arrebentar e pronto aqui já tirou os padzinho virando aqui ele só tem dois dois ladinho que segura ele aqui ó aqui e aqui é a mesma regra depois dos cinco segundos aqui ele começa a bambiar nesse aqui foi terminado o ferro também é bruto solta um lado solta o outro soltou tranquilamente vamos entupir beleza o mais difícil a gente já fez né foi soltar essas dois componentes vamos soldar os botões um e aí não tirou de ter três pano da bambi isso daqui tem que limpar mais pano tem tempo o então essa aqui gente encaixa ele aqui o o pé já encaixou um pouco vir só altura dele né o plastiquinho para cima É, vai ficar bom Pera aí pessoal, deixa eu tender uma ligação Aí antes de encaixar lá Pessoal, tem que confirmar Ver se os pinos aqui estão tudo retinho Tudo organizadinho Que tem uns que eles ficam mais grossos Por causa da solda Aí depois não encaixa ali direito Então passa o ferro aqui nisso Pra alinhar os pinos Na hora de for encaixar lá na placa E ele encaixar Belezinha Sem nenhuma resistência Aqui ó Eu já coloquei aqui o USB no lugar E como é adaptado A gente tem que pegar uma chavinha de fenda E dar uma amassada Nos terminalzinho dele aqui Só pra poder Ficar mais perto da soldinha Só pra deitar o pino Pronto, é só soldar ali Soldar aqui Eu gosto de segurar aqui Os 5 segundos Mesmo jeito pra Tirar Que a solda desce lá pra baixo Passa pro outro lado Dois lados Toda vez que pegar a placa Que a solda atravessa pro outro lado Tem um tempo certo Aqui nas minhas contas 5 segundos Passar dentro do furinho E soldar lá do outro lado Só soldar aqui meio rápido Depois eu dou uma conferida Lá no microscópio Depois que eu limpar Show Mas tipo o outro túnel aí É interessante lavar isso aqui Porque aqui passa sinal Onde passa sinal Não é bom ter nadinha Que possa interferir No sinal que vai passar aqui Deixa limpinho Agora a gente vem Com o túnel novo Entre aspas Aí eu posso ver Que o código bateu certinho Se não funcionar É azar demais É por isso que eu já vou Consertar esse E deixar guardado Porque Se não funcionar O original do Do dono tá ali Encaixou perfeito Igual uma luva na mão Aqui eu seguro Aqui ó Pra mim Fazer pelo menos O pingo de solda Daqui e daqui E depois que eu vou Finalmente Só pra deixar ele Bem alinhadinho Mesmo Põe o pingo aí De qualquer jeito E depois aqui Só pra segurar ele E só pra segurar A tática aqui É como aqui Derrete mais fácil Esse spin que fica No terramento Aqui No terres É mais difícil Pra pegar solda Esses que fica Sozinho É mais fácil Então aqui Eu uso a regra Em três segundos Porque em três segundos Já dá Depois que pega a solda E vai Paciência Dá certo Esse aqui Eu já fiz Vários testes Que essas contas De três segundos Cinco segundos É que aí O soldinho Entra lá pra dentro Seguindo o pino Beleza Soldar aqui E volta com o resultado Pronto Já tá soldado Vamos pra limpeza Agora Que é o mais importante Mais não né Mas é bem importante Também Uma limpeza Bem feita Aí com a limpeza A gente vê Se não ficou Nada em curto Se a solda Ficou boa A solda Do USB Beleza Não tem nada Encostando Túner Que passa Sinal Onde passa Sinal A limpeza Já é bem Importante Eu vou deixar Bem limpo Esses três furinhos Aqui Eu não precisava Pôr solda Não Mas eu coloquei Pra ficar Original Só um Técnico Bem treinado Eu acho Pra bater Oi Aqui E falar Assim Trocar Esse tuner Né Olha aí Eu acho Que nem eu Ia adivinhar Se o tuner Foi trocado Ou não Quando a gente Faz a limpezinha A solda Fica tudo Lisinha Por isso Por isso Eu tampei Esses três furinhos Era isso Que era o problema Aqui da TV Agora Vou montar a TV Vou deixar ali E vamos recuperar O tuner Aqui do Do cliente E é bom Pra vocês Verem aí Que se não tiver Outro Dá pra Usar isso Agora que eu ia montando Lá Na televisão Eu já percebi Que esses HDMI Não tá muito Certo Não Aí ó Tá Machucado Ali Todo Lascado Eu acho Que o Dom da televisão Tá com raiva Aqui Porque Quebrar Antena USB E moer os HDMI Pra qualquer um Não E eu tinha passado Do orçamento Só troca de tuner E USB Mas a gente tem que Cumprir o orçamento E se eu não Trocar isso aqui Pro Chromecast Funcionar Lá Os pintos Tortos Um pra um lado Outro pro outro Aí o cliente Vai ser Mas você não arrumou O Chromecast Não tá funcionando Então eu vou ter Que trocar os HDMI Também Turma Quando ele tá Bonzinho Tudo retinho Fazer o que Por isso que a gente Sempre tem que Jogar o orçamento Mais alto Um pouquinho Quando pega Uma situação Dessa E antes de trocar Aqui É bom Testa Ver se tá dando 700 em todos Os pinos Nessas trilhas Que vem direto Pro processador Dá 700 500 700 Medida de diodo Se tiver dando Zero Ou dando 100 Ou um Dá 700 O outro Dá 900 Aí não precisa Nem trocar Que o processador Tá ferrado Pode ver que Todas Eu já testei Aqui Mas todas as trilhas Ele deu 700 E uns Quebrado Aqui Quase me enganou Porque Tem muitos aparelhos Que entram em fuga Inversamente Aqui Fica dando Mil Mil e pouquinho Em fuga Tem umas placas Que não dá nada Essa aqui Deu mil Aí eu peguei E medi O monitor Meu que eu tenho ali Eu sei Que o meu monitor Tá funcionando 100% Ele também Tá dando mil Aqui Então deve ser Normal Pra esse tipo De placa Mas tem umas Que se inverter Não pode dar Os mil Não Mil sim Se tudo É mil Se todos os pinos Derem mil Essas trilhas Derem mil Tá certo Dá 700 Com a condução Reversa Negativo Na trilha Derem 700 Todos Derem 700 Invertendo Todos Derem mil Então 90% Tá tudo ok Mas se um Derem 100 O outro Dá 900 O outro Dá 700 Outra trilha Ficar dando Valor Diferente O processador Tá ferrado Aqui tem o bloco De alta definição Bloco de som Bloco de vídeo De baixa Resolução Então aqui é Cheio de bloco Pode ser que o bloco Do HDMI Falhou Mas a televisão Continua funcionando Então o vídeo Não vai acabar Agora não Bora trocar Isso aqui Primeiramente Pessoal Eu tirei Aqui da placa Sucata Pra mim ver O jeito melhor Pra me tirar Sem danificar As trilhas Então os testes O principal Que a gente tira Primeiro É da sucata Porque se eu Queimar aqui E arrancar a trilha Aí na outra Na outra placa Ali Que é do cliente Eu sei que eu tenho Que tomar cuidado Aqui ficou Meio pretinho Mas depois que limpar Isso aqui Fica na cor normal Eu vou mostrar Um jeito bom Que eu tirei Aqui Os dois HDMI Aqui O jeito Certo Que eu tirei Sem danificar Nada Beleza Bora tirar Os dois Desse aqui E pôs Novo Então a gente Já sabe Que a solda Original De fábrica Que essa Tem um ponto De fusão Mais alto 380 graus Então a ideia É adicionar Essa solda Aqui com Chumbo Nos terminados HDMI Porque essa solda Aqui ela vai Derreter Bem mais Facilmente É só Colocar Aqui Pode Ter dó De solda Não Vou mexer Os terminal Aqui com Essa solda Essa solda Aqui Eu ia Pôr um Salva chip Só que Depois O salva chip Tem que Fazer a limpeza Bem Dar a placa Bem limpinha Senão depois Fica ruim Pra gente Fazer a soldinha Aqui de novo E como Eu tenho que Esquentar Aqui Pra Tirar Os quatro Pins do HDMI Então essa solda Aqui ela vai Derreter Junto Só adiciono Aqui E pode Pôr bastante Pra não ficar Nenhum pino Sem a solda Nova Pronto Eu vou fazer Isso aqui Do outro lado E depois Já volto Com Outra dica Adicionei Aqui Aqui Bora lá Por As costas Do Da placa Aqui a gente Tem aí Seis Seis pinos Todos os seis Aqui Tá soldado Lá no HDMI Então tem que Adicionar A solda Nova Aqui também No seis Dá doze Tem mais os seis De cá Que é os dois Deixa eu adicionar Aqui Então quem já ouviu Que é ditado Quem não tem Cachorro Caça com gato Aí eu vou ter Que fazer isso aqui Deixa eu tirar o zoom Calma Aqui Eu vou passar O soprador Aqui Vai ficar Pendurado Aqui Pra eu poder Usar as duas Mãos Ao que eu ligar O soprador Vai ficar Esquentando Aqui o USB E com o auxílio Do ferro de solda Em cima Aqui Eu vou ajudar A derreter Essa solda Aqui Eu vou poder Usar as duas Mãos Uma eu vou Ficar com o ferro de solda Ajudando E a outra Eu vou pegar A pinça E segurar Aqui os Conectores E não pode Forçar Pessoal Ele tem que sair De livre Espontânea Vontade Com a solda Derreter Ele vai sair Pra baixo Tranquilamente Beleza Bora Ligar a máquina E o barulho Vai começar A gente pode passar Aqui um Pastinho A ideia Do ar Aqui É mais É pra Soltar O espinho Do HDMI Ele vem Passando Ferro Assim Eu já Perdi Minha pinça Agora não é Hora de Perder Nada Vou pegar Essa chavinha É só Pra Puxar O conector Pra baixo Um pouquinho Abaixar Mais O bico Lembrando Que aqui Tá longe Do processador Então Pode Arriscar Um foguinho Esse Primeiro Que vai demorar Mais Porque eu Acabei de ligar A máquina Tá fria A placa Picionar Mais Solta Se tiver Muito Amoleceu Só que ainda Não soltou Os pin Então não Puxa Pessoal Ele soltou Só o 6 Aqui Tem que cair Sozinho Senão Vai fazer Merda Eu acho Eu acho Que já É Fez Pega aí Deixa eu ajudar A derreter De cá Quase que fez Tem alguns pinos Aqui Que ficou Levantado Só que depois Dá pra arrumar Vamos pro outro Bom que na placa Sucata Essa tática Aqui Funcionou Top de linha Agora na placa Que não pode Estragar Não tá funcionando Esse outro Caiu Bonito Um saiu Do jeito Que eu queria E o outro Deu uma engastalhada Não sei se é porque A placa Não Esquentou Bastante Mas vou fazer Aqui sem corte Porque As pretas Aí é É pasta Eu vou arrumar Vou mostrar Pra vocês Que aqui Também é difícil As coisas Nem tudo dá certo Vamos Arrumar lá Agora na placa De perto Só duas trilhas Negativas Aí pessoal Que subiu Essa Só deitar Ela aí De novo É negativo Até que Essas negativas Tem um toro Então Vamos limpar Aqui Só pentear Essa aí Para o lugar Vou fazer a limpeza Para vocês Verem que Ficou show Beleza Fazer a limpeza Para a gente Conferir Se as trilhas Dá para aproveitar Essa é a trilha Negativa Eu esqueci Que o trem Estava arrancado Tinha que ter Limpado Só para cá Mas já estava Arrancando mesmo Pessoal Depois eu vou Dar um jeito Como é negativo Também 100% Não Sei não 90% De certeza Que funciona Sem Essas duas trilhas Aí Vendo Essas duas trilhas Aí vai ligado No terra O que manda Essas fininhas Aqui Isso que eu estava Falando naquela hora Tem uma trilha De dados Terra Dados Dados Terra Dados Dados Terra Aqui arrancou Dados Dados Terra Aqui arrancou E o resto Aqui Dados 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 Então essas De dados Aqui não pode Arrancar não Aqui nem precisa Puxar a trilha Pode soldar o Conector Que vai funcionar Porque já tem Vários aterramentos Aqui O outro lado Consegui tirar Se ainda não ficar Beleza Então vamos Desentupir os Fulhinhos Aqui Soldar o Ademino Novo Aqui também Depois que fazer A limpeza Esse preto Vai sumir Daqui Não tem Nada Queimado Aqui Não Vamos fazer A limpeza Agora Para tirar A dor Já que Esse vídeo Vai ficar Meio Longo Mesmo Então Tem que Mostrar Os detalhes Senão Fica Aquele Mal Conversado Aí Está Verdinho Beleza Não Queimei Nada Aqui Não Agora É só Dar Os HDMI Usei Essa Mesma Tática Aqui Para Desentupir Os fogos Eu coloquei Aqui O Soprador Foi Aquecendo Com ferro de solda E puxando Aqui Rapidinho Desentupir Os fogos Desentupido E limpo Nesse lado De cá Torcer Agora Agora Para Dar Tudo Certo Essa Televisão Aqui Já Está Me Tomando Muito Tempo Encaixou Certinho Aqui Turma Vou Tentar Mostrar Para Vocês Aqui Vou Fazer No Microscope Porque Senão Aqui Eu Não Vou Dar Conta Essa Aqui Ele Travou Mas Esse Não Quando Não Trava Eu Seguro Com o Dedo Aqui Seguro Aqui Com o Dedo E Já Dou Um Pingo De solda Aqui Para Dar Uma Travada Nele Aqui Só Dou Um Pingo De solda Aqui Para Ele Não Cair Mais Vou Conferir Ver Se Está Tudo Certo Para Me Soldar Um O Esterramento Primeiro Certo Que Eu Fale A Distância Da Placa Com O Conector Vez Está Tudo Com Distância Certa Coloca Aqui Espera Uns 3 5 Segundo Para Poder A Solda Atravessar E pasta é isso aqui, eu venho aqui e adiciono só um pouquinho em cada pino, é melhor de trabalhar com isso aqui ó, do que com araminho de solda, eu venho e pego um pouquinho de pasta aqui ó, pasta de solda e solda em pasta, até a gente fica meio confuso, e vou dando uma espalhada aqui de leve, um pouquinho cada pino, para tentar não grudar, para a gente soldar isso aqui uma vez só, sem ficar grudando, porque aí quando grudo tem que tirar na malha, aí é mais serviço, um já grudou, depois eu desgrudei, aqui é porque eu estou meio apavorado pessoal, quando fica muito tempo no aparelho só, já começa a ficar com muita pressa, começa a fazer os trem rápido, aí fica, não sai do jeito que a gente pensou que ia sair, mas quando põe a quantidade certa, a ideia é fazer isso aqui, ele nem nem gruda, deixa esse bolinho aqui, deixa eu ver se eu tiro no ferro, parece que aqui sai, limpa o bico num pano moiado, porque aí, vou bater porque tem uma bolinha de solda aqui, ó, soltou, agora com um estiletinho, uma agulha, qualquer coisa, confere se todos os pinos estão soldados, ó, beleza, soldou tudo aqui, ó, vamos fazer isso no segundo pino, no segundo HDMI aqui, de novo, aqui é aquele que ficou dois terras arrancados, aí a gente vai fazer o teste nos dois HDMI, para a gente ver se realmente funciona, eu creio que funciona, aqui eu acho que eu pus muita, muita soldinha, se não vai acabar emendando, se emendar, tem que continuar, esses aqui estão até fáceis para soldar, porque os pinos do HDMI já estavam estranhados, mas quem vai pôr o HDMI novo, é bom estanhar primeiro, antes de pôr na placa, estanhar esse espino aqui, ó, para soldar grudar mais facilmente, que quando não estanha, a solda pega só em cima dos terminalzinhos, não pega do pular de baixo, então para a solda quebrar é bem mais fácil, dá um confere, viu aí pessoal, que não é um bicho de sete cabeças, é só usar as ferramentinhas certas, e esse aqui é o terra, vai ficar solto, tudo o terra também, tudo soldado, beleza, vou fazer a limpeza agora, e graças a Deus, partiu para o teste, porque essa aqui está me enrolando, só limpar aqui, ó, nesse caso aqui dessas placas aqui, ó, eu uso o thinner, ó, o exopropilo que eu deixo mais para serviço pequeno, que é bom já limpar esse seisinho de áudio também, essas coisas todas, bem limpinho, o thinner a gente tem que usar ele em lugar aberto e ventilado, viu pessoal, senão no final do dia, a cabeça vai estar explodindo, doendo, a cabeça dói, esse aqui é o que ficou, beleza, tudo certinho, ó, fiquei também molhado com thinner, pois tem uns que dá a impressão que ficou grudado, mas ficou não, quer ver? Vou dar uma soprada violenta aqui, para mostrar que os pulmões estão bons, aí, ó, quando sopra, zero, e esse aqui foi aquele que rebentou as duas trilhas do negativo, vamos ver se vai funcionar, beleza, aqui ó, parte de trás, que eu vou fazer a limpeza também, e a gente já vai para o teste, como esse vídeo vai ficar muito comprido, pessoal, eu não saio um pouco aqui do combinado, acho que não vai dar para mim mostrar arrumando o outro ali não, que eu tenho mais serviço na frente, e eu vou devolver para o cliente essas peças aqui, do jeito que está, vou entregar para o cliente assim, do jeito que está, porque se eu modificar esse aqui, aí, né, se ele me der, se ele me der esse tuner aqui, quem quiser ver o com sertaneiro, comenta aí, mas aqui é simples, qualquer aparelho azameco, qualquer carcaça de aparelho, tem esse cara aqui, ele é uma peça inteiríssima, a única coisa que tem aqui dentro dele, é um bornezinho que vem daqui, para a placa lá, então ele só tem negativo e positivo, positivo é soldar dentro do furinho, tem que tirar essa chapinha daqui, ó, tira essa chapinha, que você vai achar a solda do positivo, e o negativo é soldar na carcaça, então não tem segredo mais, mas vou devolver isso aqui para o cliente, que eu troquei, e se ele me der, e quem quiser ver, e eu faço o vídeo de arrumando esse carinha aqui, beleza, vamos montar ali, para a prova de fogo, percebendo que lá nos pinos ainda, ficou a pasta de solda, eu não gosto que fique a pasta de solda, melado, então eu uso um limpa contato, para lavar, as pastinhas que fica ali, eu gosto, gosto que fique bem limpinho, porque aqui passa sinal de vídeo, então eu olhei no microscópio, ainda estava melado ali, então eu gosto de usar esses limpa contato, para lavar as pastas, para os pinos ficarem bem sequinhos, e livrezinho de qualquer sujeira, pus a TV na tomada ali pessoal, e ela já acendeu lá, a gente vai conhecer que essa é a mesma placa, tem essa inscriçãozinha aqui, também tinha essa colinha aqui, azul, porque a gente fala que pode ser outra placa, e o USB-I, a solda que eu fiz, a solda que eu fiz está aí, e o HDMI aqui, também é a marca registrada dessa tesão, é a solda ali, os pinos negativos arrancados, e o outro aqui sempre seta, a placa que eu mexi, aqui eu vou ter que fazer, só uns cortes, ou não, vou levantar ela aqui, vai precisar não, o negócio que aqui, ela é de sensorzinha, aí eu vou ter que achar aqui, o input HDMI 2, então já vamos testar o HDMI 2 aqui, vou ter que fazer uns cortes, aí você vai ter que confiar em mim, aqui se não, vou pôr o celular aqui assim, para me ligar lá o notebook, nela, para a gente testar o HDMI 1, 2, beleza, lá com o notebook ligado, o GANEMI está aqui, aqui o notebook meu, está com a tela quebrando, primeiro eu tenho que saber, quem é o 2 aqui, olhando na tampa, o 1 é o que arrebentou as trilhas pessoal, e o 2, é o que está com as trilhas inteiras, vamos testar o 2, acho que ela deu uma reiniciada, o HDMI 2 aí funcionando, a imagem do notebook, vamos mudar para o HDMI 1, e para mudar para o 1, eu acho que ela muda sozinha, por isso que ela reinicia, deixa eu sair aqui, e vamos plugar no GANEMI, no 1 aqui, que está com o negativo, quebrado, não mudou sozinho, mas já reconheceu aqui, esse aqui é o que quebrou os dois, negativo lá, funcionando também, os dois HDMI, beleza, HDMI 1 e HDMI 2, agora a gente vai testar o USB, o USB eu tenho aqui, um HD, tem alguns arquivos aqui, que eu nem lembro o que que é, eu já pluguei aqui, você pode ver que a luzinha acendeu, está piscando, já reconheceu também pessoal, foi detectado um novo dispositivo externo, beleza, já reconheceu também, o que que é o outro, a antena, a antena aqui vai ser difícil, porque eu não tenho nenhuma, vou ver se eu ajeito alguma coisa, para mostrar para vocês a antena, funcionando, essa televisão está estranha, quando eu pego aqui, eu dou uma resetada, ah não, é porque ela é de sensor, perdão aí pessoal, porque a minha mão pega no sensor, aqui desliga, eu estou ficando é doido, vou ver se eu rumo a antena agora, HDMI 1 e 2 ok, USB ok, está aí pessoal, arrumei uma anteninha aqui, coloquei nela, a antena, a mesma plaquinha, dá para ver lá, os pinos do negativo, que eu soldei, está meio escuro ali parece, mas é a mesma placa, confia aí, fica saindo fora aqui, porque essa antena não presta, mas fica aí, mais um vídeo, dica aí, quem gostou, já deixa o seu joinha, se inscreve, quem não for inscrito, para ajudar o canal, e até o próximo pepino, valeu turma, e até o próximo pepino,